Boa noite, beleza? Estamos aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, certo? Certíssimo, numa terça-feira, dia 12 de março de 2024, 10 horas e 9 minutos da noite. Eu vim aqui numa ocasião, né, com a família. Já vou aproveitar e fazer uma filmagem, sabe do que? Apontecido Luz. Vem comigo, vem. Vamos ver esse lugar bonito aí, ó. Porque apontecido Luz, ela só pode fazer trânsito de segunda a sexta, tá, gente? 24 horas. Porém, né, vou aproveitar esse espaço pra isso aí, ó. Fazer uma filmagem pra ti, ó. Apontecido Luz. Será que dá dentro aqui, 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 aqui. Vamos entrar aqui, né? Vem, vem. Vem, vamos subir aqui, vamos subir. Vamos. Beleza? Ó, tô mostrando pra vocês aí um caminho, tá? Eu tô aqui na área, na área do, da ilha, né? Quer ver, ó? Agora vamos entrar aqui, bonitinho. Olha a cabeceira da ponta que tá ali, ó. Quer ver? Pronto, ó. Pontecido Luz, ok? Vamos seguir aqui, então. Aqui no lado é o, é o parque da, da, da Luz. É, da Luz, né? É, é. Parque da Luz, aqui, lado esquerdo. Vamos lá, então? Eu vou, eu vou, eu vou lá atravessar, vou lá no continente e volto com a ilha, tá? Fazer um passeio de... Ih, lá tá. Dancei. Ué? Toda fechada, ó. Ué, o que que aconteceu? O que aconteceu, caramba? Nossa Senhora. Não deu certo, não deu certo. A ponta tá fechada, eu não sei porquê, tá, querido? Alguma coisa, tão fazendo manutenção ali, tá? Me perdoe, eu não sabia disso, porque eu não moro aqui, né? Então, pra saber essas informações, eu não sei. Mas já que estamos aqui, vamos, vamos fazer um giro aí, tá? Não tem problema nenhum. Uma hora dessa, eu volto de novo aí fazer um vídeo. Porém, né, gente, eu já tenho um vídeo vídeo da ponta desse Luz ali à noite. Vamos manter aqui, Nata. Vamos entrar aqui, ó. Dá tempo? Dá tempo? Não, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não deu tempo. Beleza, vamos descer aqui a rua Coepe. Olha o que descidou aí, ó. Olha o que descidou. É? O que descidou? É. Vamos voltar, vamos seguir em frente, bem em frente, bem em frente. O que que é aqui? Onde que vai? A Béria 101 e a Leão. Onde tem a esquerda aqui, na direita, tu vai lá pra Avenida Beira Mar. Olha o viaduto ali, aqui no, a esquerda aqui, é a, onde que tem a, a rodoviária Rita Maria. E nesse, aquele viaduto ali, é a Avenida Beira Mar Norte, né? Vamos seguir aqui, ó. Vamos, nós vamos sair da ilha, vamos atravessar uma ponte. Não tem o aqui, vamos atravessar, atravessando. Tem um retorno aqui, ó. Tá dizendo que tem um retorno. Olha o viaduto aí, ó. Beleza? Olha o rodoviário ali, ó, a direita, tá vendo? Eu tenho um, um vídeo aqui, de toda essa região aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho que puxar pra direita aqui, pessoal, tá? Tem que manter a direita, ó. Tá? Não tem ninguém lá atrás, não, não tem, não tem. Vamos puxar pra direita, ó. Aqui, ó. Ó, a rodoviária ali, tá vendo? Aí, vou puxando aqui, puxando. Ó, se quiser entrar na rodoviária, tem que entrar aqui à direita, tá? Então, vamos seguir em frente. Aqui, eu vou mantendo, porque eu vou, eu vou entrar ali, ó. Tá? Ó, tem uma passarela aqui, ó. A frente aí, a esquerda, vai lá pro centrão, ó. Ali, ó, tá vendo? Ponto, Curitiba, Porto Alegre, aqui, ó. Então, é aqui que nós vamos entrar. O sinal tá aberto. Vamos seguir. Deixar pro pedestre. Aqui, à esquerda, tem um ponto de ônibus, né? Terminal de ônibus, que vai, leva a turma pra tudo que é lado aí. Barrilha, pro continente. A outra aqui, viaduto, aqui, ó, à esquerda. E a direita aqui, é a rodoviária. Pronto, vou montando à esquerda. Vou montando à esquerda, vendo? Tá o peito, tem o cara atrás. O cara não sai de pra cá, puxando à esquerda. Puxando, puxando, puxando. Vamos filmar até, vamos fazer esse passeio aqui até na BR-101, lá. Pra você conhecer esse caminho, essa saída da ilha pra BR-101. No fundo, é isso que vai ser o título, né? Da ilha, da ilha até o BR-101. Aí, lá, você escolhe, né? Se você quer pro Rio Grande do Sul, ou pra Joinville. Parte norte, Joinville é parte norte. Aqui na frente, agora, é a área continental de Florianópolis, né? Bairro Coqueiros, bairro... Estreito. Estreito, tá entendendo? Aqui na frente, ó. Agora, aqui pra frente, a gente chama de BR-282. Aqui eles liberam sempre por hora, tá? Nessa via expressa aqui, ó. Olha o ônibus bonitão aí, Aventura. Olha o ônibus bonitão aí. A passarela. Estamos na BR-282, sentido BR-101, tá? Ali, tá vendo? Lá à direita, o Coqueiros, o Silvio Silveira, Capoeiras. Capoeiras é aqui no lado esquerdo. Tubarão, 135. Criciúma, 195. Portaleco, 460 quilômetros. Númenau, 130 quilômetros. Daqui da... Suripa. Númenau pra parte norte, tá, gente? Ah, mas Porto Alegre, né? Pra lá, vai lá pra lá. É, pra... É, a Porto Alegre. É lá na beira, né, que sai. Ah, tá. Estou na outra. Lógico que esse trânsito aqui, né, gente? É tranquilo, tá? Eu estou a 80 por hora aí, só pra filmar bonita aí. Olha a passarela aí, ó. Ó, esse aqui, a direita, você vai lá pro bairro Abraão, Capoeiras, tá vendo ali, ó? Tudo é um bairro aqui na frente. Do lado esquerdo. Aqui eles mandam andar a 100 por hora, tá, gente? Não vai mais que isso aí, senão o radar te pega. O cara fazendo uma mudança ali, ó. Ó, a beira-mar de São José, centro de Rússia, Porto Alegre, Curitiba, lá pra frente. Lá daí tu escota. Isso aqui é um passeio só pra, pra, uma referência, né? Acabei levando o meu irmão ali no hotel. É que ele tá fazendo um curso aqui. Aí já aproveitei. Eu achava que a ponta ia estar aberta, né, a ponta de São José, no Rio de Janeiro. Você não apareceu nada no Face, né? Não. Isso aí, o que fazer? Ó, Campinas Cobração, aqui à direita, ó. Entra aí, ó, tá vendo? Onde tá entrando essa caminhoneira, tá vendo? Ali agora, Campinas, já tinha Atlântico e retorno. Tu pode retornar, gente. Ali na frente tem a loja van. Na direita ali, tá vendo? Olha lá a loja van. Olha o radar aí, ó, de 100 por hora, tá vendo? Aí eu tô aproveitando pra fazer esse videozinho aqui da região, né? De Floripa. Só pra te dar uma referência, tá? De trânsito aqui. Esse é o meu objetivo do vídeo, tá? Que eu só vim pra conversar com a família, comer pizza e levar meu irmão lá no hotel. E tô indo embora agora, tá? Eu não vim aqui pra fazer filmagem. E outros lugares de Floripa. Vou deixar o seu ônibus passar aí, gente. Só pra ver o vovô, querendo. Como eu vou pra Itapema, eu mantenho a direita, tá? Se tu for pra Porto Alegre, tu mantém a esquerda. Ah, olha lá, tá vendo? Fofinho Plus. Ó, fofinho Plus. Tá, querendo? Então eu vou mantendo a direita aqui, ó. Porque eu vou pra Itapema, como é a parte de norte, eu vou mantendo a direita. Enquanto tu vai pro sul, tu vai mantendo a esquerda, bem na esquerda lá. Tá onde tá o ônibus, ó. Bem, aqui então tu escolhe o teu destino. Norte e o sul. Nós vamos pro norte. É aqui, uma meia hora, quarenta minutos, a gente tá lá em Itapema, tá, né? Mas vamos ficar por aqui, ó. É só entrar ali na BR-101, então a esquerda tu vai lá pra Porto Alegre. E aqui, ó, nós vamos lá pra Itapema. Vê um videozinho curto, só pra dar uma referência de trânsito. Aqui também, aqui vou mantendo a esquerda, dando um sinalzinho, ó. Quem entra na BR fica assim, ó. Pronto, não vem ninguém atrás. Ok. A direita você entra lá pros bairros, ó, né, gente? Aqui de São José. Pronto, ó. Estamos na BR-101. Pronto, ó. Viste? Não é fácil. Vamos um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais na frente ali, tá? Só pra mostrar o trânsito em geral aqui, ó. Vou mantendo a esquerda, esquerda, esquerda. A direita eu posso andar, tá, né? Aí é o pessoal que vai entrar dentro. Aí pros dentro dos guardas. Enquanto quer se servir com alguma coisa aqui na BR, já entra nessas paralelas É ali que tu vai encontrar restaurante, posto de gasolina, farmácia, aquelas coisas todas Aqui na BR não tem nada disso, tá gente? Tem que sair pelas marginais, a gente chama marginais Ali você encontra bastante coisa Florianópolis, acesso norte Aqui à direita é um posto da Polícia Federal Não sei se ainda tá ali Nós estamos no município de São José agora, tá gente? Florianópolis deixamos pra trás Nós estamos em São José Beleza Olha o radar aqui, tem um radar, gente Mas eu tô tranquilo aqui Não esqueça, por gentileza, de dar um likezinho no canal Se tu sempre puder mandar um pix pra ajudar as despesas do canal Te agradecemos, tá gente? As despesas do canal, tá gente? Qualquer coisa que tu mandar, qualquer valor É seja bem-vindo, não se acanhe não, não valor, tá? Tu manda o que tu pode Tá? Aí te agradeço desde já A minha simpatia e a tua graça de ajudar o canal Mas vamos lá Curtiu o canal de São José aí Olha os motoqueiros brincando aí Tá vendo? Então tá, pessoal, é isso aí, tá? Um abraço Obrigado Agora é só continuar esse tapetão aí Ou você vai pra Itapema É um metão aí, tá? Valeu? Beleza, então Tudo de bom Como diz Fooool, fooool, fooool